Mensagem para um dia melhor Sofrer. Quem é que não sofre por algum motivo, né? Mas você sabia que o sofrimento é opcional? O sofrimento pode ser retirado da sua vida quando você aceita que já foi demais e que existe outro caminho a seguir. Mas você não será capaz de desistir a menos que esteja sofrendo muito e já esteja farto disso tudo. Você reconhece que todo esse sofrimento é auto-infringido. Isto é, faz você mesmo sofrer por alguma coisa. Você faz isso a si mesmo. Ou seja, esse sofrimento que você sente é criado por você não querer aceitar as coisas como elas são. É criado como quando você interpreta as coisas à sua maneira, a partir de algo que já é. O sofrimento vem dos pensamentos fervilhando na sua cabeça, da forma como interpretamos as coisas, não da situação. O ser humano cria seu próprio sofrimento, né? Mas aí então você percebe que já teve o suficiente. Já sofreu bastante. E somente quando realmente tiver sofrido o suficiente em sua vida, você será capaz de dizer assim, não preciso mais desse sofrimento. Mas até chegar lá, né? O sofrimento é um grande professor, na verdade. É a única forma de aprendizagem espiritual para muitas pessoas. O sofrimento te faz ir mais fundo, aos poucos. Te faz internalizar. Te mostra o que é o ego. Para algumas pessoas esse conhecimento surge quando sentem que já chegaram ao fundo do poço. O que eles fazem é alimentar o sofrimento até chegarem ao ponto em que estão prontos para ouvir a mensagem que diz Ei, existe outra maneira de viver sem criar mais sofrimento para si mesmo, hein? Quando você estiver pronto, quando você estiver pronta para ouvir essa mensagem, aí no íntimo do teu coração, que é realmente a mensagem que existe na espiritualidade, chega ao fim de viver um estado de sofrimento. Muitas vezes, estado esse que você mesmo criou. Portanto, poderíamos dizer que é preciso sentir o sofrimento para perceber que não precisamos mais sofrer. Se eu não tivesse sofrido, esse ensinamento não poderia existir. Porque como ser humano, eu não cresceria espiritualmente. Se eu não tivesse sofrido, se não tivesse doído, não teria aprendido. Se não tivesse caído, não aprenderia a levantar. Quando você não causa mais dor a si mesmo. Porque lembre-se que são os seus pensamentos e a maneira como você vê as coisas que mais te fazem sofrer. Não é a situação, mas a sua interpretação da situação. Quando você vê isso, você vê que existem outras maneiras de viver na qual você não luta mais mentalmente para tentar mudar o que é. É aí que chega o fim do sofrimento auto-infligido. Isso é bom para mim e para todos ao meu redor. É bom para você também e todos que convivem com você. Mas por que se não faço mais isso comigo, também não farei com os outros? É lógico. O sofrimento, muitas vezes, está diretamente ligado à nossa percepção. À maneira de lidar com as situações que surgem em nosso caminho. Embora seja natural sentir dor diante de determinadas situações, a maneira como escolhemos encarar e responder a essas situações pode fazer toda a diferença. Compreender que o sofrimento é opcional não significa negar a dor ou os sentimentos genuínos que surgem em momentos difíceis, mas sim reconhecer que podemos aprender a lidar com essas emoções de uma maneira mais saudável, mais construtiva. Ao cultivarmos a compreensão de que nossos responsáveis somos nós mesmos pela própria felicidade, pelo bem-estar ou pelo sofrimento, podemos transformar, sim, a nossa vida. E podemos transformar o sofrimento, muitas vezes, em oportunidade de crescimento pessoal e autodesenvolvimento. Essa é uma batalha diária com a gente, né? Aprender a conviver muitas vezes com o sofrimento para aprender a ser melhor. Pense nisso, tá bom? E viva bem, seja feliz. Legenda por Sônia Ruberti